Eu sou Fabiana, médica veterinária, trabalho na área acadêmica e também a campo, como uma espécie animal que oferece grande satisfação pessoal e grande satisfação também para mostrar como essa espécie na área acadêmica e também como essa espécie deve ser trabalhada dentro dos criatórios. Nós vamos oferecer aqui um tópico muito importante e crucial dentro da equidocultura, que é o manejo de potros. Nesse conteúdo nós vamos estar passando para vocês informações com relação ao potro do parto e pós-parto nos primeiros dias de vida. Nós vamos também dividir em etapas e a etapa seguinte são informações quanto à criação do potro das primeiras semanas à desmama, na sequência quais são os cuidados, quais são as necessidades, qual a importância que esse animal nessa fase, após a desmama, deve receber até a sua fase, até o início de doma e também nós vamos passar para vocês informações no que diz respeito ao contexto de gestão, ao contexto de bem-estar, de nutrição, sanidade, manejo específico com relação à equipe, mão de obra e esperamos que vocês gostem de todo o conteúdo que será ofertado para vocês nesse projeto. Legenda Adriana Zanotto